É o que eu passei pra vocês, passei pra ele, eu tô muito feliz Ele também me disse, pessoal, que já tem um bom tempo que nada acontece aqui na casa dele Né, Lúcio? Tá tudo de boa, então é isso, cara Que venha sempre estar abençoado aí E que sempre venha estar dessa forma, né? E é isso, Lúcio Então é o que eu tinha pra passar pro pessoal aqui, né? E... Rapaz... Eu escutei barulho lá, você escutou, Lúcio? Acho que foi o gato, né? Você acha que foi o gato? É o pior, mas ele fica lá embaixo, não fica? Fica, fica lá embaixo Opa, 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 opa Opa, 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 opa E moria subi natural E moria subi natural E moria subi natural Então tem um bom tempo E moria subi natural E moria subi natural Então vai na quando E moria subi natural E moria subi natural E moria subi natural Legenda Adriana Zanotto 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 Trouxe o motorzinho, tá ali fora, adaptei, deixei tudo jóia É o que eu passei pra vocês, passei pra ele, eu tô muito feliz Ele também me disse, pessoal, que já tem um bom tempo que nada acontece aqui na casa dele Né, Lúcio? É Tá tudo de boa, então é isso, cara, que venha sempre estar abençoado aí E que sempre venha estar dessa forma, né? É E é isso, Lúcio, então é o que eu tinha pra passar pro pessoal aqui, né, e... Rapaz... Eu escutei barulho lá, você escutou, Lúcio? Acho que foi o gato, né? Você acha que foi o gato? Acho que foi o gato É o pior que mais ele fica lá embaixo, não fica? Fica, fica lá embaixo Opa, 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 opa Vai tá um pouco escuro aí, pessoal Porque a luz dele aqui queimou, cara Mas não tem nada aqui, ó Só a Darkside lá longe, no motorzinho ali Não sei se a câmera tá pegando Certo? Cara, você viu o jeito que fechou essa porta aqui, né? Ô, minha nossa! Cara do céu, olha isso! Olha isso! Cara, impressionante Eu tô sem lanterna aqui, ok, pessoal? Trouxe só a câmera pra tá fazendo Tô acendendo a luz aqui É eu que acendi Certo? Cara, impressionante Cara, impressionante, pessoal Opa, quase que eu caí aqui Pessoal, pra vocês terem uma ideia Pra vocês verem que o Lúcio disse Que isso fazia tempo, cara Olha isso, olha isso Cara do céu Ô, Lúcio, cara Você viu a forma que aconteceu ali, cara? Tchau O que você quer dizer? Impressionante, pessoal, o jeito que aconteceu ali, cara E a porta, cara, nossa, eu não acredito, Lúcio Já fazia tempo que isso não tava acontecendo, galera Escuta, 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 escuta Cara, a cama tá levantando, pessoal A cama tá levantando, cara Olha isso, cara Olha isso Olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso A cama, o jeito dela, cara Ela tá acendendo aqui, ó Olha isso, pessoal Dá uma olhada Impressionante Opa, 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 opa Cara do céu, cê louco Eu vou abaixar a câmera aqui, pessoal Minhas costas tá doendo, cara Espero que ela esteja pegando alguma coisa E se estiver escuro, vou acender aqui Cara, impressionante Cara, cê louco Cê louco, Lúcio Cara, dá pra acreditar, pessoal? Tá acontecendo aqui, cara Cara, cê louco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Olha, nossa Cara, impressionante o que está acontecendo aqui, pessoal A luz aqui não está acendendo, não é isso, Lúcio? A luz não está acendendo aqui, cara A luz está em pânico, pessoal A luz está em pânico, cara Vou mostrar aqui o motorzinho aqui, cara Não sei se está pegando aí para vocês, ó Aqui fora deve estar um pouco escuro, tá, pessoal? Cara, eu estou vendo ali a situação do Lúcio Não está legal, isso não era para estar acontecendo Por quê? Ele me disse, pessoal Ele me disse, cara Que já tem um tempo Que isso não vem acontecendo aqui Eu peço licença novamente aqui do local Opa, opa, opa Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo Olha isso Olha isso, cara Você fica aí, Lúcio Você fica aí Cara do céu Você é louco Cara, impressionante Impressionante, Lúcio Opa, olha isso, pessoal Olha isso Cara do céu Vai ficar escuro para vocês aqui, pessoal Eu não sei se o isqueiro dá conta, cara Até eu chegar ali na lâmpada Talvez ainda fique muito escuro, né? Cari, olha isso Olha isso Olha isso, pessoal Olha isso, cara Cari, minha massa Cari, pessoal Cara, bateu na minha perna Olha isso Cara, que cacetada aqui na minha perna, pessoal Cara, vocês não tem noção, pessoal Olha isso Olha a forma que arrastou aqui, ó Olha isso aqui, ó Cara, você é louco? Olha isso, pessoal Cara, impressionante Aqui também está tudo apagado Só aqui que está aberto Ai, minha massa Ai, minha massa E não é o gato O gato está dormindo, pessoal Lembra que nós achamos que algo caiu aqui, ó Teve algo que fez barulho aqui, cara Opa Ai, minha massa De novo não, cara Olha isso, pessoal Cara, não é possível Ai, minha massa Olha isso, cara Cara, impressionante Eu vou clicar aqui na câmera Pra ver como é que está isso aqui, pessoal Cara, impressionante Eu vou acender a luz aqui Eu vou acender essa luz aqui da cozinha Ai, olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha isso Cara, estava tudo normal, pessoal Estava tudo normal, cara Pra vocês terem uma ideia Nossa Ô, Lúcio Ô, Lúcio Lúcio Fala comigo aqui Fala comigo, Lúcio Pessoal, eu estou finalizando o vídeo aqui Eu vou dar uma assistência aqui pro Lúcio, ok? Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Tchau 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 Tchau